Entraram e fizeram uma verdadeira anarquia dentro da escola, usaram tintas para recarregar pincéis, essa tinta aqui ó, na parede, e desenharam, picharam as paredes da escola, os quadros, na biblioteca mesmo, eles derrubaram todos os livros, jogaram tinta por cima, na dispensa onde estavam os ingredientes para a merenda dos alunos, eles rasgaram os sacos de arroz, feijão, achocolatado, jogaram no chão, desperdiçaram comida, foi uma tristeza para quem chegou aqui hoje para trabalhar. Eu estou com a diretora, que está na gestão da escola há quatro anos, e durante esses quatro anos, bandidos entraram aqui 19 vezes. Esta foi a pior. Como é que foi quando vocês chegaram aqui? Foi triste, né? Foi frustrante, desesperador. É uma dor que eu não consigo explicar, é como você chegar mesmo num lugar, olhar e parecer que você está perdendo um ente querido seu. Então, assim, foi desesperador. A palavra é essa, é desespero. A situação da biblioteca, de outras salas lá para dentro, a gente não pode entrar agora, porque a polícia técnico-científica está fazendo o trabalho, eles estão colhendo digitais, enfim, todo um processo para que a investigação seja feita. Como que está a situação lá dentro? Na secretaria, eles destruíram documentação de alunos, destruíram os dois computadores que arquiva, que armazena os dados, documentos da escola. Na biblioteca, eles destruíram livros, material pedagógico, pedagógico, o que eles não levaram, eles destruíram, com tinta, com cola, cera, o que eles encontravam para destruir. Na minha sala, eles também entraram pelo teto, arrombaram armários, a gente não sabe se eles estavam procurando algo de valor, dinheiro, alguma coisa assim. A gente não guarda esse tipo de coisa aqui, até mesmo, porque a escola não tem dinheiro. Então, a gente procura deixar a escola um pouco mais segura. Se vocês tiverem a oportunidade depois de olhar, vocês vão ver que todas as janelas são fechadas, são lacradas com armário, porque a gente não tem segurança. E essas pessoas que entraram aqui na madrugada desta terça-feira foram pegas pela Guarda Civil Metropolitana de Aparecida de Goiânia. Como é que foi a prisão? Porque, na verdade, não se pode falar de prisão, são menores de idade, eles foram apreendidos. Me conta sobre o perfil desses ladrões e o que vocês recuperaram. Bom, foi isso mesmo. O nosso Departamento de Inteligência e a ronda escolar da Guarda Civil de Aparecida de Goiânia, através de algumas informações, chegaram até os miliantes, até os infratores, que são dois menores. Inclusive, o menor, ele é a primeira passagem, mas a de menor já é a sexta passagem pela polícia. Uma menina? Uma menina. Quantos anos? Um casal. 16 anos, os dois. Inclusive, é um casal de namorados. E tem mais um terceiro que já está foragido, mas nós já temos algumas pistas dele. E com eles foram apreendidos todos os objetos que eles roubaram na escola. Televisores, som, aparelhos, inclusive até materiais escolares, que foram tintas, colas que são utilizadas pelos alunos, estava até com o nome dos alunos nessas colas. Então, todo o material foi apreendido. Inclusive, o material que eles roubaram nesse final de semana e da semana passada também. A casa era do pai e da mãe do menor, né? Que foi apreendido. E ele foi pego lá junto com a namorada. Mas os pais não estavam presentes no local na hora da abordagem.